Um problema em relação à alta de cheias, com 132 áreas monitoradas, 730 pessoas alojadas. Já a solidariedade ainda está em alta, por exemplo, em Canela. O aeroporto recebeu mais de 20 toneladas de doações. A gente chama agora o Cristiano Neger, que traz as últimas informações. Cristiano, boa tarde para você. Quais são as informações? Você fala efetivamente de qual ponto? Bem-vindo. Boa tarde para você e para a audiência da Jovem Pan. Eu falo de Canela neste momento, quando observamos que a chuva aperta, né? Começa a chover cada vez mais forte aqui na Serra Gaúcha, região das Hortências. E a situação é realmente preocupante, uma vez de que a Defesa Civil, tanto de Canela quanto de Gramado, está monitorando as áreas de risco com possibilidade de deslizamentos. Desde a semana passada, com as fortes chuvas, aconteceu de que algumas regiões, né, com o solo encharcado, tiveram problemas. Inclusive, no monitoramento por parte de geólogos, há informações de que em alguns pontos o solo se moveu 20 centímetros por dia, né? Então, a preocupação já com o solo encharcado e com a chuva que cai desde ontem e agora mais forte aqui na região das Hortências, é justamente essa a questão dos deslizamentos. São 15 áreas, né, que foram evacuadas. A Defesa Civil, né, de Canela, também de Gramado, está com bastante trabalho nesta orientação aos moradores para que deixem os seus lares justamente preocupados com essa questão da chuva, né, e dos deslizamentos iminentes. Bom, na questão da doação, que você frisou também, é importante registrar que o aeroporto aqui de Canela, ele recebeu durante a semana mais de 20 toneladas de doações vindas de todo o Brasil. Isso foi muito importante, uma vez de que por via aérea, né, a chegada até aqui ao Rio Grande do Sul, fica facilitada e Canela foi uma das bases através do seu aeroporto. Outra situação das doações, é importante frisar que, por exemplo, algumas empresas, como aqui em Gramado, a Hassan Móveis, está produzindo mil kits de cozinha para doação. Isso mesmo, são três peças, né, nesse kit de cozinha que serão doados pela empresa Hassan. Também a Rede Sky de Hotéis está disponibilizando vários caminhões com colchões, que eram utilizados nos hotéis para doação também para famílias necessitadas. Agora, quanto à questão de dados, é importante frisar que são 132 áreas monitoradas somente em Gramado. E a preocupação é justamente com essa chuva, que cai forte neste momento. E a previsão da Metsul é para 300 milímetros de chuva até segunda-feira. Então, realmente, a situação é de atenção. E para destacar também, que hoje ocorreu aqui em Gramado, na região das Hortências, a Cavalgada do Bem. O CTG de Gramado, Manotaz, mobilizou sete equipes que percorreram as ruas da cidade, angariando donativos no lombo do cavalo, que é símbolo aqui do Rio Grande do Sul. E ainda, uma última informação, a Citral, que é a empresa de ônibus que faz a linha Serra Gaúcha, região das Hortências, com a Grande Porto Alegre, está requisitando ao Dair a possibilidade de retomada dos trabalhos, uma vez de que há possibilidade, por Santo Antônio da Patrulha, de poder chegar até a região metropolitana. E há muitas pessoas que dependem do transporte coletivo também para se deslocar e até mesmo ajudar outras famílias. Ainda, muita mobilização por parte de voluntários aqui da região das Hortências, apoiando outras regiões do Estado, principalmente as que foram alagadas. No Vale do Paranhana, por exemplo, onde fica Três Coroas, Igrejinha, outras cidades atingidas fortemente, como Taquara, Parobé, há várias equipes de voluntários aqui de Gramado, de Canela, que estão se deslocando até essas cidades para ajudar na limpeza. Inclusive, a Prefeitura de Gramado enviou ontem grande parte do material da Secretaria de Obras, com maquinário, aí foram retoescavadeiras, caminhões, enfim, funcionários públicos de Gramado, juntamente com empreiteiras de Gramado, são empresas que trabalham justamente nessa questão de obras, para auxiliar na demanda que foi muito grande na região do Vale do Paranhana. Então, é uma mobilização muito grande aqui da região das Hortências e uma atenção, né, para essa chuva que cai fortemente aqui em Gramado e Canela e em toda a região das Hortências. É, Cristiano, fica sempre o alerta. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Os nossos repórteres que saíram de São Paulo estão aí trabalhando no sul do país. Claro que eles vêm se surpreendendo com as dificuldades para se trabalhar, né, a reportagem trabalhar, porque os repórteres sofrem como os moradores vêm sofrendo também. Você que é da região aí, o que mais você chama a nossa atenção de falta de infraestrutura? Você tem conseguido comprar mantimentos para você, para a sua família? Enfim, a vida do repórter numa cobertura histórica como essa? É, e falando também como morador aqui da região, né, isso é importante dar esse testemunho, porque, afinal de contas, né, todos sofrem na pele. O pessoal que veio de São Paulo, nossos colegas, né, estão vendo agora na prática o que muito do povo gaúcho está efetivamente sofrendo. Agora, e respondendo sobre a questão dos mantimentos, por exemplo, em Canela e em Gramado, o que mais se sentiu foi a falta de hortifruti grangeiros, né? Teve uma situação em que, no início dessa chuva, logo deu alerta das autoridades, muitas pessoas foram ao supermercado, né, para reforçar aí os mantimentos em casa. Então, houve ali, por alguns dias, um desabastecimento, mas principalmente nesse setor de hortifrute. Mas, por hora, está estabilizado. Outra situação que se verificou também aqui foi a falta de combustível e de gás de cozinha. Muitas pessoas fizeram filas, né, para abastecer os seus veículos e acabou que ficou faltando, né, depois até para poder atender veículos de segurança. Mas, enfim, por hora, está estabilizada. Outra situação foi a questão da falta d'água, né, que a Corsã, que é a companhia de saneamento e água aqui do estado do Rio Grande do Sul, teve muito trabalho para poder restabelecer a água, principalmente no interior e também em bairros que ficam na periferia, que são bairros mais altos, que necessitam de bombeamento de água para a chegada até as residências. Então, foram, sim, as maiores dificuldades. E, claro, como em todo o estado, é o que você mencionou também dos colegas repórteres, a questão do deslocamento entre as cidades. Porque, no início da semana, haviam muitos deslizamentos de terras sobre as vias. O que, com o tempo bom e o trabalho árduo, né, de muitas equipes, foram removidos esses bloqueios. E, por exemplo, aqui para a região das Hortências, há acesso pelas rodovias que ligam, tanto por São Francisco de Paula, quanto da região do Vale do Paranhana, pela RS-115, ou, então, a ligação com Nova Petrópolis. Mas, lembrando, todas elas tiveram, durante as chuvas, queda de barreiras. Então, realmente, é um trabalho bastante forte, bastante complicado. Eu, para finalizar por hora, durante a semana, me desloquei de motocicleta para conseguir fazer as imagens aqui de Gramado e da região das Hortências para a Jovem Pan News, porque era uma forma rápida e, de certa forma, até mesmo segura. Porque aí, sim, se conseguia, né, desviar de algumas situações, mas para poder informar o Brasil todo da situação. E outra preocupação é o turismo, né? Então, Gramado, Canela, que já tem por história, né, conseguir se reconstruir, né, do âmago aqui do povo, da região. Mas, as empresas, né, de turismo aqui, os parques, hotéis, enfim, os atrativos turísticos estão muito preocupados. E, inclusive, fica o registro aqui para toda a audiência da Jovem Pan Nacional para que não cancelem a sua vinda aqui para a região das Hortências. Procurem remarcar essas datas depois da temporada de inverno, né, que sacam tudo isso, né, amenizado, apesar de todas as dificuldades que viveremos nos próximos meses, mas que continuem tendo o destino da região das Hortências, do Rio Grande do Sul. Agora, é cada vez mais hora de apoio. E isso também é uma forma de apoiar. Não cancelando as suas viagens e, sim, remarcando. Muito importante para o trade turístico aqui da região das Hortências. Sem dúvida, Cristiano Neger, que está no sul do país, trabalhando, trazendo as informações sobre Gramado e Canela. E você falou bem, né, são duas cidades que atraem milhares de turistas agora no meio do ano, junho, julho, período de frio. Então, não desmarque a viagem. A gente tem que aguardar para saber como é que essas cidades estarão até o meio do ano e torcendo para que a situação se resolva o mais rápido possível. Bom trabalho para você. Você volta na programação da Jovem Pan. Até a próxima.